Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Cadê Meu Fuê. Hoje tem ceviche de salmão. Pra quem não sabe, o ceviche é uma receita tradicional peruana. O que eu vou fazer aqui hoje não é a clássica peruana, porque eu não vou fazer o leite de tigre devidamente peruano como tem que ser feito. Eu vou fazer uma releitura prática, rápida, super fresca e perfeita pra qualquer ocasião, seja de entrada, prazo principal. Eu particularmente adoro e sempre faço aqui em casa. Então vamos lá pra receita, mas se você é novo por aqui, se inscreve no canal, porque toda semana tem novos vídeos, tem mais receita, tem mais conteúdo sobre gastronomia. E se você gostar desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, compartilha com os amigos que eu vou adorar saber o que você tá achando. Ceviche é um prato servido gelado, que é um peixe marinado em um caldo de limão e ervas. Pra isso, é bom usar um salmão fresco. Bom, eu gosto de começar essa receita pela cebola roxa. Corto ao meio e depois vou cortando em tirinhas. Esse corte se chama julienne. O legal é cortar o mais fininho que conseguir. Eu começo por essa parte para deixar a cebola mais suave até a hora de servir o ceviche. Então depois de cortar, junto água e alguns cubos de gelo e deixo até o final da receita. Isso vai reduzir o gosto forte dela. Na sequência, eu vou cortar uma pimenta. Aqui tô usando pimenta verde, mas você pode usar qualquer tipo que prefira. Dá diferença a colocar uma pimenta fresca, mas se você não tiver, vai na seca mesmo. Vou cortar cebolete e salsinha. Se você quiser usar coentro, melhor. É bom ter alguma erva fresca para fazer ceviche, já que são poucos ingredientes e é um prato super fresco. Já no salmão, vou começar tirando a pele e cortando em cubos. Não precisa ser muito pequeno. Eu particularmente gosto de cortar em um tamanho médio, para sentir a textura do peixe. Lembrando que o salmão tem poucos espinhos, mas tem. Se você passar a mão com cuidado, vai sentir os espinhos. E é bom tirar eles nessa parte de limpar e cortar o peixe. Essa receita você também pode fazer com outros tipos de peixe. Com o salmão já cortado, largo alguns cubos de gelo junto. Isso vai ajudar a manter o salmão fresco e geladinho. E também vai ajudar a fazer o caldo do nosso ceviche. Para essa receita, vou usar de 3 a 4 limões. Gosto de colocar aos poucos, para ir provando e não deixar muito ácido. Se caso você gostar mais ácido, junta mais um limão. Então, junta metade dos limões, azeite, mais uns cubinhos de gelo, a pimenta, as ervas frescas, a cebola, mais limão. Aqui corta um pedaço de pimentão verde. Se você tiver um amarelo ou vermelho, corta em tirinhas e junta que fica ótimo. Eu não tinha nesse dia, mas é algo que gosto de colocar junto nessa receita. Acerta sal, sempre mexendo bem. Lembrando que na hora de temperar o ceviche, dá para usar a criatividade e usar outras coisas também. Eu mesma já usei óleo de gergelim, já usei shoyu, gergelim torrado. Por isso é bom sempre provar e ir ajustando conforme o seu gosto. E agora um toque especial para o meu ceviche. Que é opcional, mas acredita em mim, combina super bem. É só torrar algumas castanhas, triturar e misturar no final. Vai dar uma textura crocante, além de dar um gosto delicioso. Pode usar qualquer oleaginosa. Aqui eu estou usando castanha de caju. E aí é só servir. É um prato simples, gostoso, prático, fresco, perfeito para comer no verão. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal, pois toda semana tem novos vídeos por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho